É necessário que eu entenda o amor Além do que eu sinto E escolha todo dia, sacrifício É necessário ter você como definição de amor E me guiar em direção ao teu otário Senhor, me apaixonei pelo teu top Teu espírito em mim, nunca senti algo tão forte Busca alguém assim, que te conhece Juro que não crie, existe alguém que me ama tanto Eu não quero mais viver Longe da tua presença Amado meu, busco teu encontro todo Essa chama não vai apagar Vou plantar, semear, para bons frutos colher E mais precioso da minha vida A tua mão eu não vou largar Hora, nota, hora vem, eu canso Se me aproxima de ti Eu quero fazer tudo te amar Quero conhecer mais de ti Eu nunca conheci Amor tão grande Tão grande Me cubra Carmes e Cartas de amor Escrita com sangue Eu nunca Conheci Amor tão grande Me cubra Carmes e Cartas de amor Escritas com sangue Cartas de amor Escritas pelo dedo de Escritas pelo dedo de Deus Escritas pelo dedo de Cartas de amor Escritas pelo dedo de Escritas pelo dedo de Deus Escritas pelo dedo de Deus Cartas de amor Porque Deus salvou o mundo tanto Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crer Não morra, mas tenha vida eterna Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo E não para ajudar Eu não quero mais viver Longe da sua presença Amado meu Busco teu encontro todo Essa chama não vai apagar